Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou dar uma passada aqui para vocês, mostrando o resultado hoje do nosso robô. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas relacionadas às contas que a gente tem operando, tá bom? Esse mês passado a gente fez um desafio do robô com dois contratos. Deixa eu baixar o som aqui. E agora a partir do mês seguinte eu já estou operando com cinco, né? Nessa conta que eu vou mostrar para vocês, a gente em específico vai operar com cinco contratos. E eu quero deixar para vocês algumas coisas aqui do tipo como que foi o robô, qual que é a estatística dele anual dos últimos 12 meses, com quanto que a gente está operando, quanto de margem a gente libera e recomenda para vocês, né? Está operando. E lembrando que a gente tem, eu estou com vários robôzinhos aqui. Esse aqui é o que a gente vai começar, é a conta final 658, tá bom? É a conta real mesmo, tá bom? Aqui em todas as contas nossas aqui, tem continhas menores e contas maiores. Aqui tem outras VPSs aqui que a gente roda. Então, essa daqui em específico a gente fez 695 pontos. É a conta do desafio desse mês de agosto, tá? Vou mostrar para vocês aqui qual que está sendo o nosso relatório anual, tá? Deu 506% com base em um contrato para cada mil reais na corretora, tá legal? Para quem não entende isso, é você operar com investimento de mil reais, operando com apenas um mini contrato, que é o mínimo, tá bom? O que a gente recomenda é pelo menos isso. Isso ainda eu já considero um perfil arrojado, assim, um perfil mais arrojadinho. Para quem quer ter mais tranquilidade e ficar tranquilo nas operações, a gente recomenda 2,500 por contrato. Mas isso significa que o nosso robô, ele tem um estoque de mais ou menos, vou colocar aqui, mais ou menos 70 reais por contrato, né? Então, suponhamos, né? Eu vou te mostrar estatisticamente, nunca aconteceu isso, mas, se acontecer, se o robô perder durante 20 dias de operação, né? É igual a 1.400. Então, vocês consideram que é um perfil arriscado? Você operar com mil reais, porque ele não aguenta nem os 20 dias, né? Mas nunca aconteceu isso, porque o nosso robô, ele tem um estoque de 70 reais, mais ou menos, para um gain de mais ou menos 140. Hoje mesmo, o gain dele foi de, quer ver? Vou pegar aqui para vocês verem. Hoje o gain dele foi, o resultado diário, de 151 reais, 755 pontos, tá bom? Eu falo mais ou menos 140, é um dia pelo outro. Então, a gente tem um estoque de 70 para um gain de 140. Mas hoje, para vocês verem, deu 151 reais, tá? De gain. Então, isso para vocês entenderem que um contrato para mil reais é um perfil arriscado, né? Mas nunca perdemos durante 20 dias, né? Todos os dias do mês. Mas estejam cientes disso. Pode ser que aconteça, mas o percentual dos nossos últimos 12 meses, se você ver aqui, olha aqui, tá vendo? A gente já estaria com 505% nos últimos 12 meses, tá bom? Desde quando o robô começou, a gente tem uma evolução do tempo, ó. É uma linha contínua de gain, né? E aqui a gente tem os nossos resultados diários. Olha aqui, o máximo que ele perdeu até hoje, que eu vi assim, eu presenciei, é um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. O stop é de mais ou menos 375 pontos, tá legal? E os gains aqui também compensaram os loss. Então, se você olhar aqui, ó, resultado parcial, no mês passado, julho, a gente fez 23,8% nessa conta. Tá legal? Essa conta opera com um contrato para mil reais. É só você multiplicar caso você queira aumentar e entrar com mais contratos. Mas a gente recomenda para quem está iniciando aí, se fosse eu começar hoje, né? Um icon do zero, o que eu faria? Eu quero segurança e lucro. Eu operaria com pelo menos dois mil reais por contrato, né? Ou mil e quinhentos, né? Suponho que eu tenho um cálculo assim, poxa, se o robô perdeu o mês inteiro, eu tenho dinheiro para manter ele. Nunca aconteceu, pessoal. Mas a gente segue essa estatística, né? Por quê? Porque é mais provável que você sobreviva o mês todo no mercado, entendeu? Não que a gente quer que perca. Poxa, eu quero que o robô fature 100%, 200% do mês. Mas isso não depende de nós. É renda variável. A estatística do robô, ela é positiva, né? Você pode olhar todos os meses aqui, ó. Junho deu 21%. Maio deu 11%. Entendeu? Aqui, ó, desde janeiro, 118%. Ó, foi vários dias de gain. Entendeu? Então, isso faz com que a gente é lucrativo a médio e longo prazo. Mas o que foi o passado, não é certeza que vai ter no futuro. Tá bom? Entenda isso para vocês ficarem mais tranquilos aí, sim. Na hora de operar, na hora de entrar, na hora de for contratar. Porque tem muita gente querendo entrar para o robô. Então, essa explicação, para mim, ela é muito... Ela tem que ser feita, né? Para a gente o quê? Para você entrar no robô tranquilo, ciente de tudo, tá bom? Então, é isso daí. Aqui, eu vou mostrar para vocês o nosso gain de hoje, tá bom? O desafio do robô foi começado, né? Cinco contratos, cinco mil. Hoje, a gente fez 13,9% o primeiro dia. Aqui, a gente tem a do mês passado, né? O desafio do robô com dois contratos, tá bom? Poxa, eu não terminei de anotar aqui. Depois, eu preciso olhar os gains aqui, porque... Poxa. Eu olho aqui agora, já. Peraí que eu já olho aqui. Eu já sei quanto que deu de gain. Aqui, a gente tem o grupo. Eu abro a outra planilha aqui, onde tem todos os resultados, né? E nela, a gente tem... Aqui, take-me set, take-me set. Deixa eu ver aqui, pessoal. Peraí que eu acho que eu apaguei o desafio do robô. Peraí que eu vou pegar no grupo aqui que eu tenho. A gente finalizou o mês aqui. Hoje foi o primeiro dia. Take-me set, take-me set. Aqui, ó. Deu 20. Vou pegar no WhatsApp aqui. Tô abrindo aqui, ó. Ó, o grupo de assinantes do robô. Abrindo aqui na íntegra pra vocês. A gente posta resultado tudo lá dentro do grupo, etc. Olha aqui, ó. A gente terminou com 20,7%, né? Então, deu 20,7% de lucro no mês, tá legal? Então, a gente começou agora... Deixa eu abrir aqui a aba certa. Essa conta aqui, tá bom? 6,95. É uma continha com cinco contratinhos, né? A gente tá operando agora, então, com cinco contratos. Pra vocês terem uma ideia, tá bom? O nosso robô não faz correção, não faz o preço médio. Ele opera mão fixa, tá bom? E pra vocês verem aqui, cinco contratinhos, 795 pontos de gain. Na compra, 320 de stop loss, entendeu? Então, é mais do que o dobro. E na venda, a gente pega 645 pontos de gain e 320 pontos de stop. Então, ou seja, você tá arriscando ganhar o dobro pra perder a metade. Ou seja, você arrisca 100 reais pra ganhar 100 ou perder 40, mais ou menos. Seria a conta ideal, a conta certa, tá bom? Então, quem quer entender mais sobre o robô, aqui abaixo tem o link do nosso grupo. A gente tem um grupo ali que eu posto resultado. Tô começando a alimentar esse grupo, tá bom? E espero que vocês entendam que é renda variável, que a gente não pode prometer nada de lucros, né? E que o mercado, ele funciona em ciclos. Mas que a gente tem uma inteligência artificial, as pessoas analisando qual que é o melhor cenário pra, assim, mês após mês, performar melhor o robozinho. Tá legal? Quem quer saber mais, o link tá na descrição do vídeo. É aqui, resultados aqui em conta real, né? Isso aqui é o nosso logo do TakeM7. O nosso site também tá na descrição do vídeo aí. Só vocês acessarem pra vocês entenderem e saber mais. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição. Temos um suporte completo aí pra poder te ajudar em qualquer dúvida. Um grande abraço, então, e a gente vem nos próximos vídeos aí com mais informações. Tchau, tchau.